A CIDADE NO BRASIL Fica perto da barranca do rio Paraná O lugar é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar Fiz uma cabela bem do lado da janela pra nós dois rezar Quando for dia de festa, você veste o seu vestido de algodão Quebro meu chapéu na testa para arrematar as coisas do leilão Satisfeito, vou levar você de braço dado atrás da procissão Vou com meu terno riscando uma flor do lado e meu chapéu na mão Satisfeito, vou levar você de braço dado atrás da procissão Vou com meu terno riscando uma flor do lado e meu chapéu na mão Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar Fica perto da barranca do rio Paraná O lugar é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar Fiz uma cabela bem do lado da janela pra nós dois rezar Quando for dia de festa, você veste o seu vestido de algodão Quebro meu chapéu na testa para arrematar as coisas do leilão Satisfeito, vou levar você de braço dado atrás da procissão Vou com meu terno riscando uma flor do lado e meu chapéu na mão Satisfeito, vou levar você de braço dado atrás da procissão Vou com meu terno riscando uma flor do lado e meu chapéu na mão Fiz uma flor do lado e meu chapéu na mão